E aí galera, começa mais um vidinho aqui galera ó, mais um vidinho aqui ó, tô tirando outra abelha aqui galera, muito grande aqui, olha lá dentro desse LTM, ontem eu tirei uma muito boa aqui, e tô tirando essa outra aqui galera, vou mostrar pra vocês aqui, abelha aqui beleza, abri um buracinho aqui já ó, e agora eu vou tá tirando, tirando ela dessa aqui, mostrando pra vocês aí, abelha, é isso aí galera, já se inscreve, deixa o like, compartilha, e é isso aí, ajuda a gente aí, que Deus abençoe cada um. Agora galera, a gente volta com vocês aí beleza, aí galera, começa a mexer nela aqui galera, tirar aqui, mostrando pra vocês aqui beleza, e é isso galera. É uma abelha muito velha galera, a capa cega é preta, e a gente vai, vai tá mexendo nela aqui, até agora galera, não apareceu o mel, a gente vai tirando ela aqui, vai mexendo nela aqui devagarzinho, e a gente vê aqui onde é que vai aparecer o mel, viu galera? E novamente aparece logo aí, viu? As habilidades aqui são muito boas galera, olha, os faves de mel, ó. E aí 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 Para baixo agora tem muito fio. Agora eu vou tirar ela aqui galera. Vou tirar ela aqui e botar o nosso final para vocês, entendeu? Olha, tem que cortar os pedacinhos, está ruim de tirar galera. Acabou de tirar a mão galera, o buracinho aqui apertou, velho. Eu vou tirar o buracinho aqui para vocês aí galera. Vou tirar a mão aberta aqui galera. Agora nós voltamos aí. Bora galera, tem um negócio estranho ali embaixo galera. Tem uma pedra. Tem uma pedona grandona galera. Eu vou estar mostrando ela a vocês aí. Uma pedra bem branquinha galera, bem alvinha dentro desse pau. Eu nunca vi na minha vida galera. Eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo tirar aqui mais uma capa aqui galera. Se eu chegar nela lá embaixo. É estranho galera. Vamos galera. Já está. Tirando a capa aqui galera. Está ruim não galera. A festa aqui está ruim para tirar. Vamos ver. Vamos ver. Vai dar uma abelha muito. Derrar quase no canto muito difícil. Derrar quase no canto muito difícil. Derrar quase no canto muito difícil galera. Estou chegando na pedra ali galera. Eu nunca vi uma pedra dessa galera na minha vida. Vou tirar essa capa galera. Essa capa aqui ó. Ó galera. Tem muito fim. Essa eu vou estar botando na caixa aí para mudar ela beleza. Estar botando ela na caixa ali. Galera. É uma pedra estranha galera. Bem branquinha galera. Lá embaixo dentro do pavo. Vou tirar a minha mão lá dentro galera. Vou tirar para vocês verem galera. E lá dentro da mão. Agora é uma pedra bonita galera. Nunca vi na minha vida. Galera. Uma pedra. Olha galera. Olha. Olha essa pedra galera. Olha. Está ali dentro desse pau ó. Olha. Cheio de abelha galera ó. Nunca vi galera. Uma pedra dessa na minha vida. Então é isso galera. Bater uma foto aqui galera. Para ficar aqui. Mostrar para vocês aqui. Essa pedra ó. Um diamante dentro da. Dentro da. Dentro da. Dentro da. Dentro de uma abelha galera. Meu Deus do céu. Que pedra bonita viu. Nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida galera. Um diamante dentro de uma pedra. Um diamante dentro de uma pedra. Dentro de uma pedra não. Dentro de um oco de pau com uma abelha dentro galera. Olha. 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 É isso aí galera. Vou estar botando ela aqui dentro do balde também. Eu vou levar. Que é uma pedra muito bonita né. Vou jogar ela ali dentro galera. Vou começar ali de novo. Olha. Olha. É isso aí galera. Já aconteceu coisa estranha com vocês aí. Vocês. Deixa nos comentários aí beleza. Nunca tinha visto uma pedra dessas. Agora galera. Eu não sei se isso é. É pedra de raio. Que as vezes dá muito raio em madeira assim. E essas pedra entram. Eu não sei se foi um raio que deu. E a pedra. Entrou aqui dentro galera. Eu sei que tem um oco aqui. Uma rachadura aqui ó. Aí dá para você ver minha mão aqui ó. Aqui descendo aqui. Foi como que desceu um negócio rasgando ela ó. E fez esse oco. Aqui galera. Uma mata muito grossa. Não tem esses. Mas cai muito raio né. Eu não sei se são a pedra com raio que caiu. É isso aí galera. Eu vou estar tirando. Essa catinha aqui galera. Não. Não. A boa de mel essa não. Viu galera. O mel dela é. É pouco. O oco também. O oco também é pequeno. Não ajuda. Então. Essa deu pouquinho mel. Viu galera. Uma abelha. Uma abelha que eu preciso tirar bastante mel nela. Mas. Mas. Não tem não viu galera. Eu achei que era uma abelha grande. aqui. Dá para tirar os pedacinhos galera. Esfarra o fangão ali. Um. 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 Uma abelha. Então galera. É isso. Não tem mais nada aqui galera. Mais nada nela aqui. É isso aí galera. Eu vou ajeitar a caixinha aqui agora para eu ir para ela no lugar dela e é isso galera, vamos que vamos aí. Aí galera, o oco aí, era um oco muito fundo. A bela ali em cima galera, é isso aí galera, vamos que vamos aí.